Música Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, e se algum dia ele chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o meu calor, só quero você, meu amor. Música Escute o que eu tenho para lhe dizer, meu bem. Um amor tão lindo, igual a você não tem, vou te proteger com o meu sentimento. Vai ficar suspenso o cheiro do nosso amor, no ar. Venha, venha, me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som, da sua voz, dizendo assim, te quero sorrindo, pertinho, todinho, dentro de mim. No meu olhar, no coração, oh minha doce paixão. Eu quero estar na sua pele, embriagado no seu perfume, tenho ciúme dos seus olhos, em outra direção. Porque seu corpo sedutor, passou a ser o meu costume, onde viajo toda noite, pra outra dimensão. Venha, me conte uma história que fale do nosso amor, do nosso amor. Adoro ouvir o som Na sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho Dentro de mim, no meu olhar No coração, oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Embriagar no seu perfume Tem o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E pra você, tudo acabou Fim de caso, fim do nosso amor Me pediu um tempo Disse que era pra pensar Que seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta E fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Me pediu um tempo Disse que era pra pensar E seu amor por mim Nunca vai acabar Mas o tempo está passando E nada de você voltar Estou confuso Não sei em quem acredita Então volta E fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez com essa angústia E diga pra mim E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mas um dia diz um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela É hoje que a porca Tosse o varme E mesmo assim Já não foi com o ator Cantar por vó Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo por meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que me ama extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Imaginar de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida Assim Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda vive Em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar com a boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor Entenda O seu nome Vai Ficar na minha agenda Na página De amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida Assim Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda vive Em mim Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda vive Em mim Se o amor Que morreu Dentro dela Ainda vive Em mim Faz tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Oh sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Preciso Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos Todas almas Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te levar Quero seus beijos Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Preciso Desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Vivo momentos Toca com a gente Me jogou na rua Me tratou Me tratou Feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando O perdão Me jogou na rua Sem lugar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou Mas achou que tava pouco E me tocou Por outro Me jogou na rua Me tratou Feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando O perdão Me jogou na rua Sem lugar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha fama de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me tocou Por outro Me jogou na rua Me tratou Feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta Explorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua Me tratou Feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta Explorando o perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Tem que eu morro É de saudade Eu morro Mas eu morro Toma Tchau 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 Tchau